Música Oi pessoal, como vocês estão hoje? O vídeo de hoje vai ser uma tag Já faz muito tempo que eu não faço tags E eu acho que já tava na hora de voltar a fazer, né? Eu acho que ninguém traduziu essa tag ainda aqui no Brasil Mas se alguém tiver traduzido antes de mim Vocês me falam aí que eu coloco na descrição do vídeo A primeira pessoa que traduziu Quem criou essa tag foi a Ariel, eu vou deixar o link do vídeo dela ali embaixo Pra vocês irem lá conferir E a tag se chama em inglês Ruler of Books E eu traduzi pra Mestre dos Livros Que seria como se você pudesse comandar os livros Que regras você colocaria Se você fosse o Mestre dos Livros Que livro você faria todo mundo ler? Pra mim seria Coração de Tinta da Cornelia Funk Não só porque ele é bom, mas nesse livro Os personagens saem dos livros Eu não vou entrar em detalhes sobre como que eles saem dos livros Imagina Você como leitor, você ama seus personagens E você teria a sua oportunidade de poder conhecer Os personagens preferidos que você tem nos livros E isso acontece aqui E vai ser muito legal Eu acho muito legal E no caso desse livro, os vilões saem, sabe? Então sempre que alguém me pede uma recomendação Eu falo Leia Coração de Tinta Esse livro é muito bom O que você aboliria na construção dos livros? Essa palavra é tão feia, credo Eu definitivamente eliminaria as folhas brancas Pra quê? Isso machuca os olhos Não é bonito Se o livro sujar um pouquinho Fica terrível de feio E é desnecessário As folhas amarelas são muito mais gostosas de ler Não teria mais folha branca Qual autor você pagaria pra escrever qualquer livro pra você? Eu escolheria a Marissa Maia Que escreveu As Crônicas do Nalys Eu não tenho o Cinder Que é o primeiro livro pra mostrar aqui pra vocês Esses livros já tem aqui no Brasil, tá gente? A escrita dela é tão gostosa É tão divertida É tão bem humorada Que você voa pelo livro E você nem percebeu que você leu um livro desse tamanho É muito gostosa a escrita dela Ela consegue equilibrar muito bem o drama da situação com o humor E os livros dela são muito gostosos São muito engraçados Mas não de um jeito pastelão Qual livro você levaria para o porão da biblioteca Para dar espaço pra novos livros? Definitivamente A Cura Mortal do James Dashner Eu sei que não faz muito sentido Levar o terceiro livro de uma trilogia lá pra baixo Mas por mim esse livro não existia Esse livro é muito ruim em comparação com os outros, sabe? Comparando com o primeiro e com o segundo Não foi um final satisfatório Não foi um livro que eu... É um livro que eu digo que eu gostei porque eu gosto da série Mas se você olhar só o livro Ele não é muito bom Eu deixaria o primeiro e o segundo lá em cima E esse ia pro porão Qual artista de capa você pagaria pra fazer uma pintura? Nesse caso seria uma pintura que ficaria exibindo no seu universo Em que você comanda dos livros Enfim Definitivamente o cara que fez essa capa Que capa mais linda Eu acho que essa é uma das capas mais bonitas do meu instante Sinceramente Qual personagem você escolheria o rosto para colocar em uma moeda? Definitivamente eu escolheria o Nikolai Ele não aparece em Sombra e Ossos Ele só aparece em Sol e Tormenta E Ruína e Ascensão Mas eu amo esse personagem Esse é um dos meus personagens preferidos da vida Não sei se ele seria, assim, inspirador Para estar numa moeda Mas ele é o meu personagem preferido Ele é muito inteligente E ele... Ele me parece ser um tipo de pessoa Que ficaria bem numa moeda Enfim A qual livro você daria o prêmio de mestre dos livros de 2016? Tá meio cedo ainda pra falar isso, né? Mas... Eu acho que eu colocaria Six of Crows E The Winner's Kiss Six of Crows foi lançado no ano passado Mas eu li esse ano E a Gutenberg deve lançar a qualquer momento aqui no Brasil E foi muito bom Tem resenha pra ele aqui no canal E The Winner's Kiss Que é o terceiro livro da trilogia Winners Que foi lançado... Esse que foi lançado esse ano E o primeiro livro A Maldição do Vencedor Vai ser lançado aqui no Brasil Dia 20 de maio Então vocês podem ir lá ver também Esse foi um dos melhores fins de trilogia Que eu já li na minha vida Foi muito bom Então é isso, gente, por hoje Eu espero que vocês tenham gostado dessa tag Eu nunca falo isso no fim dos meus vídeos Mas deem o seu joinha aí E se inscrevam no canal Pra poder ajudar Ajuda mesmo, gente Vocês não sabem o quanto que ajuda Tá bom? Me deixa mais animada A fazer mais vídeos pra vocês Vejo vocês na próxima, então Tchau! Tchau!